Música Bem-vindo, estamos começando mais uma entrevista da hora, de antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema, no mínimo, curioso. A relação do ser humano com a música é algo que transcende as eras e os tempos. E nós vamos falar com o músico e pesquisador Glaucus Monteiro. Muito bem-vindo, Glaucus. Olá, Claudio. Grato pela presença. A gente agradece o convite aí. A gente vai falar com o Glaucus sobre o objeto de estudo dele. Hoje ele é mestrando, está fazendo mestrada no ECO, que é o Estudos de Cultura Contemporânea, da UFMT. E o tema dele é Música Contemporânea em Performance de Instrumentos Nativos. Glaucus, vamos começar do começo. O que é isso, afinal de contas? Quer dizer, como é que é estudar música contemporânea, ou seja, recente, no instrumento nativo, que é algo, às vezes, milenar? É um desafio. Bom, como é que começa isso aí? Eu sempre sou músico, venho de família de músicos. E sempre me interessou muito essa coisa da nossa música fronteiriça. Sou pantaneiro, nascido na região de Aquidauana. E cresci com essa musicalidade toda da fronteira ali, muito correntina, a Poca Paraguaia, o Tchamamé, esse tipo de coisa. E cresci com o Iabano também, ao mesmo tempo, vim pra cá muito cedo. E lá pelos anos 80 conheci um senhor, um chileno, um refugiado chileno, na época, que apresentou uma fita, uma fita cassete, com essa música andina. Enfim, ampliou um pouco mais essa ideia de latinidade que eu já tinha do berço, né? E sempre me entregou, desde jovem, essa coisa dessa sonoridade das flautas, aquelas coisas que eu escutava e não sabia o que que era. Depois vim descobrir que era o bombo, o legueiro, o trabalho com couro de boi, com couro de carneiro. E o charango, que é uma coisa muito interessante também, que tá muito presente na música latino-americana. E a partir daí eu sempre enfiei nessa sonoridade da música latino-americana. Quer dizer, você fez música também, ou você fez só especialização em música, porque você falou que era da primeira turma de rádio e TV da UFMT, né? Isso, é. Depois você partiu pra música, como é que é? É bom, eu sou músico desde, como eu falo assim, trabalhei desde os 14, 15 anos de idade, trabalhei em tudo já, de igreja, a velório, toquei em tudo um pouco, na noite, no trabalho com ensino musical, enfim. Já tive atuações em várias áreas, inclusive da produção, produção do fechal de chapada, enfim, produções dentro da Secretaria de Cultura do Estado na época, hoje eu creio que mudou o nome também. Enfim, então eu sempre trabalhei nessas duas vertentes, de música e produtor. E a pesquisa sempre foi uma coisa inata, né? Seria o termo, acho. E agora em 2013, entrei pra universidade, trabalhando e cursando música também, tentando fazer o curso de música, apesar de já ter sido... Empiricamente músico há muitos e muitos anos. Exato, trabalhei com regência de bandas municipais, bandas marciais, fanfarras, e nesse, me viu o caminho natural voltando pra academia, né? E apareceu o ECO, o Programa de Estudos de Cultura Contemporânea, no qual eu trabalho também, né? E apareceu a possibilidade de trabalhar e estudar também, estudar, pesquisar um pouco mais, aprofundar e formalizar essa coisa toda que tá na cabeça já, né? E aí surgiu a ideia das orquestras de música nativa, que é um fenômeno que acontece na América Latina como um todo, nos Andes. Eu trabalho com esses instrumentos que são indígenas, são instrumentos como a Ossicu, a Tarka... Você trouxe aqui pra gente alguns instrumentos, né? Sobretudo sopro, né? São flautas distintas, né? Eu pedi pra gente mostrar, e aí você pode falar um pouquinho do que é esse instrumento, o que tá por trás dele, né? Porque o instrumento, sobretudo se a gente pensar nas nações nativas, né? Ou indígenas, enfim, elas têm uma ligação com ritos, né? Com tempos de colheita, com tempos de plantio, enfim, há uma ligação que transcende a fruição pura e simples que a música ocidental acaba buscando, né? Exatamente, é isso aí. O foco é esse aí. Quando a gente se interessa em pesquisar a música nativa, é entender essa ligação. Essas flautas que você tava dizendo... São Sikus, o nome indígena, ou Zamponha, conhecida aqui como Zamponha, o nome espanhol, né? Mas o nome indígena é Siku. São instrumentos de duas fileiras, né? Isso implica, ela tem todo um simbolismo aí que denota a música andina como um todo. A unidade é o par, sempre. São duas pessoas. Então, pra tocar um instrumento desse, são duas pessoas. Se formam tropas, como eles dizem, são fileiras de dez músicos tocando uma fileira superior e outros dez músicos tocando a fileira inferior. E são complementares. Como assim? A melodia, ela se dá... Posso pegar um pra mostrar? Pode, pode. Pode, sim. Ela se dá complementar. Então, por exemplo... Então você toca subindo e descendo, quando a unidade é um solista. Só que esse solista é uma expressão já da urbe, da cidade. No campo não existe essa coisa de pessoa fazer tudo sozinho. Alguns músicos tocam a parte de cima e outros a parte de baixo. E ela é ligada sempre a essa questão da... Da sazonalidade dos andes, né? A música é pra chamar a chuva, pra... Outra musicalidade, outro instrumento é pra... É pra colheita, é pra agradecer a Pachamama. Enfim, são... São extremamente ligadas à realidade do dia a dia do... Do camponês, né? Nós temos outras flautas aqui também, quer dizer... Eu olho, ignorante, né? Eu olho e vejo tudo flauta. Sim, são flautas, são flautas, né? São flautas. Mas você tem, assim, a particularidade, né? Essa, inclusive, essas... As quadradas ali, né? As quadradas ali, né? As quadradas são as tarcas, né? Tarkas. Tarkas, elas são instrumentos da seca. Então, nesse momento do ano, eles sofrem de uma seca, assim como a gente aqui também no Cerrado, né? O interessante da tarka... Com permisso. Quando a gente pega uma tarka, ela... Quando a gente pega a tarka, ela... Em geral, brasileira... Não dá o do ré, mi, fá, né? É porque ela não tem realmente essa sequência, essa afinação ocidental que a gente procura. Ela não existe nesse instrumento. E o que eles buscam, justamente, é a sonoridade deles. Chamam tarka porque elas têm o tar. O tar... Vai dar um... Esse som tremido, são... Pelo nosso estudo da... 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 Da acústica, em geral, são notas sempre chocando. Então, ela não produz um dó. Ela produz um dó e um fá, por exemplo, que vão se chocar e vão crescendo. Criar essa... Essa... Dissonância. E o que nos incomoda é o que eles buscam. Justamente. É interessante a gente pensar, quer dizer, que... A evolução, né? Vamos dizer, da música erudita. Ela acabou... Vamos dizer assim... Anestesiando os ouvidos, né? Ela acabou... Vamos dizer assim... Fazendo com que a gente busque, sobretudo, a consonância. Sim, sim, sim. Que não necessariamente é o que buscam os povos nativos, como o senhor está explicando agora. Quer dizer... E como é que a gente abre espaço para isso? Quando o senhor percebeu, vamos dizer assim... Olha, eu preciso entender, eu preciso entender melhor. Como é que é a música dentro da raiz do latino-americano? Bom, a gente... O Brasil é um caso muito interessante, onde acontece a mistura. Dentro da latinidade é muito interessante porque são separados. Eles distinguem muito o que é música rural, o que é música urbana, o que é música nativa, o que é música crioula ou mestiça. Isso lá. Isso lá. Então eles separam isso muito. E a gente não separa. A gente é um caldeirão cultural nesse país, que é uma vantagem, de certa forma, né? Mas eles distinguem muito isso aí. Agora, o que a gente distingue aqui, o que eu percebo, é essa coisa do erudito, da coisa do bom gosto. O que é bom gosto? Quem acredita o que é bom gosto efetivamente? Se eu escuto do decafônico, normalmente são a pessoa mais instruída, né? É, tem certos rituais também. A gente tem rituais também, né? Que são urbanos, de certa forma, enfim, são ocidentalizados. Seu curto claro crocodilo, né? Um franquizado. É, é um outro nível, né? Você se coloca como... Mas são parte do ritual urbano no qual a gente foi criado, efetivamente. Dentro dessa linha sua de pesquisa, você foi à Bolívia para conhecer de perto a Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos, a OEIM. Gostei desse nome, OEIM. É, sonoro, né? Sonoro, gostei. Como é que foi? Bom, eu tinha... Ele é rido, como se diz na América. No ano passado, eu fiquei na dúvida entre duas orquestras. Uma orquestra de Buenos Aires e essa orquestra de La Paz. E organizando um pouco o pensamento científico, falei, não deixa eu trabalhar com essa coisa que está mais próxima a nossa aqui. E até por esse caráter mais indigenista deles, acho que nos aproxima também. Que a gente está em Mato Grosso, que é um estado que tem a maior concentração de nações indígenas dentro do Brasil. O vídeo-parque de Xingu, que é o maior parque indígena do planeta, né? E então a gente tem muitas ligações aí. No início desse ano surgiu um edital, eles lançaram o edital, que é o Programa de Residência em Composição. E conversando com a minha orientadora, a professora Terezinha Prada. Deixa eu dizer que eu faço parte do Nessim. Que é sensacional. Quem não conhece a Terezinha Prada está perdendo tempo. É. É. Eu sou extraordinária. Sim, sim, era uma referência na música contemporânea nossa, no violão, né? É. Faço parte do Nessim, que é o núcleo de estudo da composição em música contemporânea, né? E por sugestão dela, eu falei, não, foca nesse grupo. Falei, legal, vamos focar nesse grupo aí. Surgiu essa edital. Disputei, participei e fui contemplado com, 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 entre, de todo o continente, fomos em cinco compositores, são dois do Uruguai, um argentino, um chileno e eu do Brasil. Fomos contemplados em ter essa vivência, participar desse programa de residências dentro da, de La Paz, né? Por duas semanas. E eu fui vivenciar. Ah, então casou, é uma coisa que era o meu objeto de pesquisa e outro o edital. E, enfim, fui, vivenciei. Posso dizer que La Paz é de tirar o fôlego, né? Literalmente. Isso que eu ia perguntar. Eu imagino tocar flauta no, ela é alto, né? É. Como o arce. Exatamente. É uma, é uma, é uma coisa de louco. Cadê o ar do pulmão? Bom, aqui a gente tá vendo essas flautas, elas são, é, respiráveis pra nós aqui no Brasil, né? E eles tocam com, 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 com toios que são flautas de, de, de um metro de altura. São zamponhas, de, são ciclos, assim, de um metro de altura. Um cano grosso. É, enfim. E, pá, e tocam aquilo lá com, 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 com uma ênfase. Fala, cara, de onde que tira ar, né? Aí, quer dizer, dentro dessa, dessa, dessa vivência, ela tem outros momentos de vivência, você volta pra lá ainda, é, eu vi que você tem que entregar uma composição pra, pra orquestra. Exato. Fala um pouquinho mais pra gente. Ah, sim, exato. Antes de você tocar, que eu vou te explorar, você não vai embora sem tocar, é óbvio. O, bom, dentro do, do, do edital, é, tinha algumas, algumas, os prerrogativos, vamos dizer assim, eu tinha que apresentar uma ponência, uma palestra, então eu apresentei uma palestra sobre música brasileira e, ao mesmo tempo, também fizemos uma, uma oficina de, de, de ritmos brasileiros, no, no, no qual, os, o, a orquestra, a OEM, tocou samba, inclusive, o Lodun. É que não é, que deve ser uma coisa muito simples, você fala de música brasileira, porque, qual que é o recorte, porque você fala música brasileira, né? É, muito amplo, né, exato. Então, também, sobre a orientação da, da, da professora Terezinha, a gente definiu que algumas coisas seriam interessantes ser mostradas lá, o samba é uma delas, né, que nos representa muito bem, creio que é uma linguagem que, 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 que representa o Brasil, é, o Baião era uma outra ideia que, que foi apresentada lá também, e eu fechei com mais um ritmo, que eu acho que, que é um ritmo brasileiro, que está universalizado, que é o ritmo do Lodun. É, então a gente fez a palestra, né, a ponência, e exercitamos também com, com, com uma oficina rápida, uma tarde, enfim, tudo muito intenso, né, então acabamos fazendo também um pouco dessa, dessa coisa, desses três ritmos com eles lá, e eles adoraram, né? Legal. E, ah tá, e uma, sim, 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 é só mais um detalhe que, que você comentou, que é a necessidade da composição, então eu tenho agora seis meses pra apresentar uma composição na linguagem contemporânea pro, pra um dos grupos. A OEM é uma, é um caso muito interessante, diferente das, das, das orquestras que são grupos, é, estanques, vamos dizer assim, a OEM, elas são vários grupos, tá, tem um grupo principal, é, eles têm alguns projetos de, de, dentro de La Paz, que é o programa de iniciação musical, o PIN, tudo é musical, o IN, PIN, e o PIN trabalha com crianças, então são alunos, são músicos do, do, do grupo principal, que se espalham por La Paz e trabalham com iniciação pra crianças, e trabalham com esse instrumental também. Ah, e tem mais quatro orquestras jovens também, que são subgrupos, então é meio que por faixa etária, tem a garotada, que é o PIN, tem os jovens que estão nesse programa de, de orquestra jovem, e tem o grupo principal que, que já rodou o mundo. Então, você pode compor essa peça pra qualquer um desses subgrupos, vamos dizer assim. Exatamente, eu escolho qual grupo que eu quero que execute minha peça e tenha esse compromisso de produzir pra eles, agora é trabalhar com esse instrumental, né. Perfeito. Bom, é, nós estamos chegando no fim e, assim, é impossível, né, a gente receber um músico com tudo esse instrumento e não ouvir, né, pelo menos uma peça, uma música, né, que eu queria pedir pra você escolher, né, qual a flauta que você vai tocar, o que você quer fazer, e deleitar-me, e você também, né, se eu ouvir e deleitar-se. É, bom, a quena, ela é um instrumento muito representativo. Como tá o nome? Quena. Quena. A quena, ela, dentro dessa organologia andina também, existem vários tipos de quena. Existem quenas com dois orifícios, quenas com três, quenas com cinco, e essa é a quena crioula, como eles dizem, crioula, né, que é um instrumento mestiço, que sai do campo e vem pra cidade e foi sendo adaptado com o tempo, com o passar dos séculos, aí pra, ele se aproxima muito da música ocidental. E tem, então ele tem uma sonoridade que, que, que creio que vai ser peculiar pra muitos nossos aqui no Brasil, né. É, então ele tem uma sonoraidade que vai ser capaz de fazer. Maravilha. Eu, se eu fosse escolher, eu ia pedir aquela que chama chuva, mas tudo bem, não tem problema. Claudio, muito obrigado pela presença. Eu queria deixar o microfone aberto pra você fazer algum comentário, porventura, você acha importante, a gente não tenha feito. É, eu só tenho a agradecer efetivamente a toda a equipe da TV Assembleia e desejar sucesso realmente na empreitada de vocês aqui, que é a nossa também, enquanto cidadão, né. E, no mais é isso aí, é só, temos que soprar mais pra pedir chuva realmente, né. Bom, grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos, que a gente faz aqui levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Cultura é algo fundamental. E quando a gente respeita a cultura do outro, o nosso horizonte aumenta. E a gente quer ver todo mundo com horizonte largo, pensando na humanidade como um todo. Nós somos brasileiros, mas somos latino-americanos. E somos humanos, né. Então, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.